O número de casos de dengue, alguns municípios do litoral norte estão ampliando as equipes de agentes de endemias. Em Balneário Camboriú e Pissarras, as inscrições estão abertas para equipes da dengue. A Cris Pinheiro está ao vivo e vai informar como os interessados podem se inscrever, que agora justamente para ajudar nas ações contra o mosquito, eles estão aumentando as equipes. Como participar disso, hein Cris? Conta pra gente. É isso Maria, boa tarde pra você, tudo bem? Então, em Balneário Camboriú estão abertas as inscrições para o cadastro de reserva para agentes de endemias e os interessados podem fazer a inscrição por meio do link que você consegue nesse QR Code que aparece na sua tela. As inscrições seguem até o dia 4 de março e são para nível médio, viu? Quem não possui acesso à internet, Maria, pode levar os documentos presencialmente na Secretaria de Saúde, que fica na rua 1500, número 1100, no centro. O contrato vai ter duração de até seis meses, podendo, claro, ser prorrogado de acordo com a necessidade do município e o salário vai ser de R$ 2.800,00, reforçando, as inscrições são para o cadastro de reserva. Já em Balneário Pissarras está aberto um processo seletivo para contratações emergenciais para os cargos de enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, farmacêutico e auxiliar administrativo. As inscrições são gratuitas e seguem também até a próxima segunda-feira, dia 4 de março. E o candidato lá em Pissarras deve comparecer presencialmente na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 525, no bairro Santo Antônio. O atendimento acontece das 8h30 ao meio-dia e das 1h30 às 5h da tarde. Volto contigo, Maria. O recado está dado, Cris. Obrigada pelas suas informações.